Eu sempre falo, o homem tá muito acostumado a enfiar dedinho também, né? Fica enfiando dedinho, enfia dedinho, enfia dedinho, enfia dedinho. E acha que a mulher, ele gozou e ele fica enfiando dedinho na mulher. Só que tem mulheres que não tem orgasmo com o dedinho. O orgasmo, a grande maioria das mulheres tem pelo clitóris, né? Então, é se você saber manusear por fora o externo, né? Deixar bem bonitinho. Porque às vezes o que acontece é que a mulher vai ter um orgasmo com o dedinho. Não é o teu dedinho que fez ela ter um orgasmo. É porque você mexeu tanto ali que mexeu em algum jeito no clitóris dela? Porque o clitóris, ele vai, né? Pode, mostra aí pra galera anatomia. Deixa eu mostrar, gente, aqui, ó. Ai, que bonitinho. Tá vendo aí, gente? Isso é o clitóris. O que que ele é? Deixa eu pegar minha vulva que eu vou mostrar melhor pra vocês como que é. Ele vai tá aqui, ó. Pera aí, tá ouvindo bem? Ó, ele vai tá aqui. Imagina que essa cabecinha é aqui. Quando você massageia ele com o dedo, a lateral dele, e ele tem 8 mil terminações nervosas para dar prazer pra mulher. Imagina, que maravilha. Qual é a função do clitóris, gente? Dar prazer pra mulher. Só. O homem, o lingam, tem 4 mil. Olha, temos o dobro, então. Num negocinho desse tamanho. Desse tamanho. Só que ele tem um corpo, olha só. Imagina que ele tá aqui. Ali é a cabecinha dele, né? É a cabecinha dele. A parte que a gente enxerga, assim, por fora. Isso, tem umas mulheres que tá mais pra fora. Que nem essa aqui, ó. Esse aqui tá mais pra fora. Aham. Tem outras que tem que puxar o capuzinho ali, né? Você puxa o capuz. Só que ainda tem umas que tem mais lá dentro ainda, sabe? Sabe as mulheres que se masturbou muito? Ahn. Como é que ela se masturbou? Ela puxa, né? Ela empurra. Então, ela vai, sem querer, ela vai empurrando a cabecinha do clitóris lá pra trás. Muito. Sério? Porque você tá se masturbando, você tá empurrando. Como que faz na massagem tântrica? A gente vai estimular, eu vou ensinar o teu parceiro a puxar, trazer ele pra frente. E aí, quando ela vai conseguir, você vai conseguir ter um orgasmo com maior facilidade. Mas, cada mulher tem uma sensibilidade, né? Eu, por exemplo, eu sou bem sensível. Então, se puxa muito pra fora, já vai, tipo, ai meu Deus, ele dá um choque. Não, mas vai puxar. É, tipo... Não é... Ele não vai chegar aqui com uma pinça. Não, porque tem... Não, porque tem cara que já faz assim, ó, e já quer... Calma, querendo. Normalmente, esses caras são ansiosos. Tá? Homem ansioso, que tem muita ejaculação precoce, que ele tem muito tudo ali durante o sexo, porque ele vai pro sexo, parece que tá indo pra uma guerra, assim, sabe? Tipo, tem que ir todo armado, todo... E a gente não imagina isso no homem, né? A gente imagina que o homem, ele vai sempre pro sexo calmo, né? Não é verdade? Eu tinha essa ideia antes do homem. Eu falava assim, Nossa, quando a gente vai transar, parece que o homem já sabe o que tá fazendo. Não, ele tá tão mais nervoso que a mulher, só que ele transparece menos. É, aprende a disfarçar melhor, né? A disfarçar melhor. Só que ele tá muito nervoso. Por que que acontece? O homem, quando ele vai transar, ele tem que ter ereção. É externo, né? A mulher não consegue fingir uma excitação. O homem já não consegue fingir uma excitação. É, não tem como. Não tem como, ele precisa ter ereção. Concorda? Sim. Então, ele já vai tendo. Meu Deus, se eu não tivesse essa ereção, ela vai achar que eu sou não sei o que lá. E aí, quando goza rápido, ai, meu Deus, ela vai achar. Então, ele já fica, ele vai pra lá. Cheio de pressão, né? Já pensando assim, não posso gozar, não posso ter... Tomara que eu não broche, tomara que eu não fique meia bomba. Então, eles querem, porque isso é necessidade rápida deles da penetração. Porque eles entendem, eles acreditam piamente que o sexo é penetração. Quando eles aprendem, durante a sessão, durante os cursos, que... A penetração é importante, só que pode dar prazer pra ela e receber... Tchau. 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 Tchau.